Eu vou mandar o Gravi bater Mano, quem tem mais ponto que eu? É você, cara? Ah, eu tenho 1.088, eu acho Ah, por isso, eu tenho 1.088 É, essa aqui a gente mamou Nossa! Essa aqui a gente mamou Mano, eu tava jogando com esses três aqui É muito ruim, mano Esse é o tag, só que o controle Hahahaha, o cara é muito ruim pra babar Inimigo atingido Ô, Neo, você joga O Neo joga sempre pra B Ele pegou e foi pra A Depende, às vezes eu vou pra onde eu nasço Por que que você não nasceu pertinho de mim? Eu moro perto de você Ah, mano Assistência, meio alguém Tomei tudo cheio do carro, mano Hahahaha, foi mesmo Não, eu não treinei hoje Essa é a madrugação Eu dormi uma pra caralho Acordei uma da manhã pra dormir Os quatro e meia da manhã Não adianta ficar dormindo E fazer tudo errado os treinos Exatamente, pô Melhor descansar e treinar melhor amanhã Amanhã Ô, Rota, come! Os caras vão só lá, gente O que é aquele aqui? Fá, fá, fá Tô lá, tô lá Vai, 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 Rota Puxa, eu vou tiro Corta o meu A equipe bravo venceu Entendi, vai caralho também Ah, ele pegou pulando Você tava pulando, pois Gotei me pegou Não, você quer alguma coisa na iFood? Vê essa pra vencer Negativo Hã? Quer alguma coisa da iFood? É doido, é? Mano, iFood é tudo caro, mano Você vai ver uns lanches assim Tipo, 40 conto Fala, mano, não tem coragem Você vai no Pessoalmente lá Eu... Não tem culpa Au! Pessoal Au! Deixa eu jogar Depois dessa ele vai falar Não tem iFood vai não Vai ser espancado O carro zicou a partida Ah, mas se quiser mandar um acerto Ah, tá o dan lá O dan lá Ameado Ameado? Mais um Tá, tá, tá Tá o dano Olha o balotado de cota, mano Que bravo venceu Ah, se foram os dois lá Eu falei Acho que os dois tá lá, né Oh, oh, oh Mas se você estiver com o Tático Melanch O... Ah No, pelo iFood Experimenta da Penapolense É muito bom, velho Cara, você... Você conhece aquele Snoop Dog? Aqui pertinho? O famoso lá, conheço? O americano? Não, é... Sabe essa pracinha que tem aqui perto de casa? Ah Fica ali do lado Acho que tem uma caixa d'água enorme, hein? Caixa d'água... Isso, isso, isso Ali mesmo A gente só me gravou você andando com o... Isso Um pouquinho pra baixo ali, mano É muito bom, velho Mas ali... Ali é... Ali é cachorro quente, tá ligado? Mas tem uns... Mano do céu! Muito bom Tipo... Isso é louco, mano Descada, descada, descada Olha o rajadão Olha o meu skill Olha o meu skill Olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Olha o Double Olha o Mint A equipe Alpha venceu Bom porra, eu jogo muito, caralho E aí, Jay, boa noite Tá só vendo que a gente só sobra nada dela? Que isso, mano? Vai ser... Ah, isso aí, mano Vou tentar, Jefferson Vai, é difícil, mano E aí... E aí... E aí, Food é igual... Levar a mina pra casa e falar que tem Netflix Mas na verdade... É só você e água? Ué Vai, escuta, 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 escuta Ah, meu Deus, mano Terrou, caralho Eu te vi também, mano Entendeu? Não, eu quero suco de banana Suco de banana é bom, mano Sou freste de banana, tá ligado? É meio grosso É a fence Isso é seu irmão e veio Ganada! Opa, um out Ué, tem aí A minha vida sem você não faz sentido Cadê minhas costas? Alguém aqui? Ah, não tem ninguém Ué! Ah, tá esgosto Subiu, freg agora Não, não, freg não Do outro lado, forte Ah, você ficou ali, mano Caraca, nossa Você tomou muito tiro, né Início da rodada Aí, bastante cheio Morreu, só uma rajada Batacabra Não, eu tiro, mano Parece... Homem Já vou fazer com sobrancelha, senão vira uma só Viram monocelha, mano GRANADA! Você depila tudo? Tudo. Até os braços. Tá destabilizando o carro, hein. Tá um com a radeira. Você não atirou na primeira? Não. Ai, dá pra repetir meu ar e fode agora. Ué. A bomba foi plantada. E aí, Rota. Tá adulto, Renel. Adulto. Meu Deus, mano. Rota se matou, Ferreira. Você não se sente mal às vezes, não, Rota? A equipe brava venceu. O cara desceu no rasante. Eu garanto que ele desceu no rasante. Eu garanto que ele foi descer esgoto e se matou, né. Nossa, ele pulou. Ali, se descer rapidão, morre muito. Mano, ali morre muito rápido, velho. Mano. O cara aberto pro Rota, mano. Ô. Paco feio é esse aí, mano. Eu pulei duto e ele passou. Não dá não, mano. Não, Rota. Inimigo atingido. Nossa, eu ia falar pra ele. Lixeira, lixeira. Lixeira, hein. O cara mirando em mim, Rota. Você não matou, mano. Banheiro, né. Você tá pelo que você viu ele, cara? 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 Mano. Mas você viu ele, você tá 3x6. Cara, você tá 1x5. Você tá pior que eu. Você tá falando o quê? Você tinha que ficar calado e pelando. Nem pelando, você não faz pra fazer nenhum. Você tá jogando e pelando. Agora você começar a piorar e fazer um dos dois, aí eu te respeito. Acho que a Rota não sai, Rota. Horrível. Ai! Eu cheguei ali pela esquerda, pô. Ah, mano. Quanto a Gemendez, meu deus. Início da rodada. Exatamente, era por causa da salsicha. Na verdade, fica do bacon. Ali vem muito bacon, velho. Oxi. Esgoto. Ah. Perfilou tudo. Sim, Jay, tudo. Perdeu. Manda ele te respeitar agora, Rota. Para pra ele, me respeita, mano. Já tomou suco de kiwi com limão? Não. Na verdade, na minha dieta... Eu como... Na minha dieta eu como meio quilo de fruta por dia. A equipe Alpha venceu. Na minha dieta eu... Um buf. Um buf. Suco de um buf, não. Não, nunca vi. Início da rodada. Na minha dieta eu como meio quilo de fruta por dia e pode colocar kiwi. Eu gosto de kiwi, mas é muito caro, então eu não compro. É um boyzão. Sai, sai! Se tivesse visto a carga dele... A casa é minha não, é alugada. Ele é um ta... Eu não quero melhorar. Eu não quero melhorar. Que eu prefiro, né? É um cara que ia na porta, só. Olha o vento. A bomba na área. Quatro, 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 quatro. A milota. A bomba é um voce, um voce, um voce. A equipe Alpha venceu. E ai Davi, boa noite, mano. Salve. Caso de família do combatear. Eu vou jogar esse jogo, mas é muito bom eu estar jogando. Valeu, mano. Eles se amam muito. E ai, jogo. As pernas assim, oh. Tudo... É, você deve estar falando em outra perna, né? Eu tirei os pelos da perna ontem. Vai ser B, não. Vai ser B. Tava tudo ai. Vai ser B, B, B. A rampa tem 3. Meu Deus. Hum, assistência. Boa. Banheiro, mano. Nossa, Rota. O que tem isso? Boa, mulher que fez a boa. Não sei o que eu estou falando, não? Colocar a femalha? Não, faça isso. Não, mano. O carro ainda deu a capa. Caiu lá. Vou pegar a ult. Tata zicou a live porque... Ah! Mano! Você andou bem na hora. É que eu não leo, mano? É que eu não leo, por isso. Deixa eu matar nessa nid aqui, mano. Deixa eu matar. A equipe alta venceu. A equipe alta venceu. Ah, eu tinha que ter lotado. Se tivesse lotado, dava pra virar e tentar matar o outro. A equipe alta venceu. O carro está matando. Ah, não. Me tira uma dúvida. É... No cronograma de treino... Peraí, peraí. É treinado em um dia superior e em outro inferiores? Não. Não necessariamente. A equipe alta venceu. Ah, não. Você está ali, ele está matando o caralho. Peraí que eu te respondo, Davi. Nossa, lá na caixa. Lá na caixa de leite, lá. Pega lá, pega lá. Lá no fundo. Ai, morreu pra mim. Esgoto no talo. É... Depende se você for inici... Ah, para dar, para dar, para dar. Se você for iniciante... Ganha no talo, ganha no talo. A equipe bravo venceu. Se escondeu dele, é horrível acertar tiro. Não, é sério mesmo. Se você for... Eu... Carro no talo. Quando cai o fulcão perde. É assim mesmo. Rota e away. For real. Vai, vai, vai.